Já pensou em fazer isso? Para os interessados em entrar para a turma do Minoro e praticar a ginástica, tem aula todos os dias da semana, inclusive com horários à noite para os adultos. Pelo trabalho que se faz com elas, pela capacidade física e motora que é trabalhada, então a força, resistência, coordenação, agilidade, então a criança tem que ser trabalhada isso na criança, isso é muito importante mesmo para o desenvolvimento dela. Em relação à disciplina também? A disciplina também, ela trabalha junto também, na verdade, porque como é um esporte individual, então apenas um vai fazendo, quando se tem a aula, apenas um faz essa aula e os outros têm que ficar esperando. Então, quando os outros esperam, ela tem que ter essa disciplina para aguardar a sua vez, para daí fazer os exercícios. Hoje, 100 alunos, todos com o mesmo objetivo, dar um salto em busca de qualidade de vida, praticar um esporte completo para o corpo e ainda, por que não, competir por títulos nas modalidades da ginástica artística e de trampolim. A gente retornou agora em fevereiro, a pré-equipe e a equipe, retornamos com um trabalho de base, agora a gente já está entrando em um trabalho um pouquinho mais específico com as séries, então é o nosso primeiro campeonato, o campeonato que abre o calendário da Federação Rio Grande de Ginástica, então, estamos bem confiantes, a grande maioria dos meus atletas estão todos com séries feitas e prontas, e com séries, na verdade, para o nosso campeonato principal, que é o brasileiro.